Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos The Casting of Frankston, um jogo da Massive Entertainment, que vocês conhecem de jogos como Until Dawn. E, basicamente, é mais um jogo de sobrevivência, de horror, mas baseado no mundo de Dead by Daylight. Neste caso, é um jogo multiplayer. Este jogo pretende ser também, lá está, Die Together, mas isto é uma demo e, portanto, o jogo está disponível a partir do dia 3 de setembro, portanto, faltam uns dias. Vamos experimentar aqui, então, Die Alone, a ver como é que é este... o ambiente, digamos assim. Survival. Vamos ver como é que é o jogo aqui a single player. Eu estou com a luz fechada de propósito para dar aqui mais um ambiente, já que o jogo é de terror. Portanto, qualquer escolha que se faça, qualquer ação, tem consequências. Isto é uma mecânica típica dos jogos da Supermassive, todos os jogos dele. Ações e consequências como vimos no mundo de Dead by Daylight, e também na série Man of Maiden, claro, da série episódica. Timeless power. Infinite in knowledge. Voracious in hunger. The Entity. A realm so close to ours, but always out of reach. Until I found him. Frank Stone. My key. My killer. Eu sou Augustine Lieber. E estou a mudar nosso mundo para sempre. Só este ambiente de snor de cortar à faca, certo? The casting of Frank Stone. Não faço ideia da história, o que é que se passa. Estou aqui a ver as inopses no Steam. Portanto, a sombra de Frank Stone parece em Cedar Hills. Portanto, isto é uma aldeia com um passado violento. E cá está, um grupo de amigos que vem cá descobrir. Portanto, é o típico jogo de sobreviventes, grupinhos, né? Provavelmente adolescentes. Também mais uma vez faz lembrar no Tildown. Será este o Frank? Frank Stone? Não. Tem uma máscara? Bebe, vai chorar? O ambiente sempre sendo cinematográfico, não é? É. Isto é a perspectiva de... Do cão. Carro da polícia. Acho que parece ser um bocadinho inconsistente. Estamos aqui com uns drops, mas pronto. The Burning Mall, Cedar Mills, Steel Mills, 1963. Ok. Passados os anos 60. Passados os anos 60. São os anos 60. São os anos 70. Polícia. Polícia. Bastante boas as postões faciais Os rostos estão muito bons Bem, o policia estava-lhe a perguntar Se ele estava a tomar conta daquilo sozinho Vê ali o cão, não é? Merlin Merlin Você dois tem a segurança para o meu milho? Eu sei, eu sei, overkill Mas entre os dois Nós temos o trabalho feito Mas, eu não sei onde ele se deu a se amanhã Talvez eu peguei ele Peguei ele? Isso é um bom Tomas Jefferson Holtz é o nome Calle me Tom Officer Sam Green Você não é um dos deputados de Kusich, você? Meu capitão me lhe pediu ao Sheriff Kusich Um homem a beber enquanto trabalha Não vou perguntar se sabe beber Parece-me bastante óbvio Notice anything suspicious around the mill? Tonight? Tonight? Last few nights? Anything at all? Oh? Nothing Nothing? Nothing Oh, heck, don't take my word for it Ask the Sheriff Sheriff Kusich Sheriff Kusich has been here He saw Bar last night asking about the exact same thing And I told him the same thing I'm telling you There's no way that boy could be here And Merlin and me none know about it And what did the Sheriff say? Okay, Tom Não sei, até ele está à procura de uma criança desaparecida O Sheriff foi lá Ele é da-lhe que o Merlin que é o cão Not I'm talking human investigators only In that case, Sam I find it hard to argue with your assessment Any objections if I take a look around the place? No objections from me Of course, everything's locked for the night It's not a problem There's Merlin, of course Of course If you see him, tell him I'm looking for him Thank you for your help, Tom Happy to oblige Bem, ele A polícia também vai lá de noite Quer dizer, investigar se o jogo que seja de noite sozinho Dá sempre a geneira, não é? Qualquer lado que seja Mas cá está, supermassive Com estes ambientes Muito bons Pelo menos a atmosfera não faltam nos jogos deles Ok, finalmente O motivo foi Pronto De qualquer forma Control simples Exploração Eu acho que vale muito mais O som acotilante Que é o que assusta mais nestes jogos E acho que a supermassive Trabalha muito bem isso A preparar-nos aqui Até que algo Nos cai em cima De forma inocente O primeiro sinal é sempre um sustozinho É as regras dos filmes de terror E dos jogos Ou seja Um Ok Um trinquente Peça de estresse Ok, isto é aqui Os colecionáveis do jogo Está-se mesmo a ver Ele corre? Corre Storage Normalmente é para lá que temos que ir Eram um sitio secreto Basicamente Eram um sitio secreto Eram um sitio secreto Um lugar aberto Eu posso entrar lá Oh, é? Vambora Acho que é que o polícia está À procura das coisas Às escondidas e não assume logo Não assume logo a investigação Tipo Sou polícia Sou polícia Quero dar uma vista de olhos Escusava de estar aqui Entrar à escapa, né? Está a sujeito de levar com o maluco Dá aqui a ver É um relógio Cenários todos enforrejados Ah, ah Está a dizer que se irmos por ali Já não voltamos aqui dentro Portanto, já está-nos mesmo a dizer Olha, explora tudo o que tens de explorar Antes de avançar Isto lá está Não é um... Ok, está aqui uma coisa Dia 13 de... Dia 13, sexta-feira 13 Então Eu acho que tem cheio Não? 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 Exato. Exato. Agora é que lembraste de gritar por alguém. O que é que a gente faz aqui agora? Vai lá em cima. Pronto. Cá está o susto número 1. Lembram-se o que eu vos disse? Lembra da partir-se. Estou a ver um cão? Quem está lá? É o cão do velhote? Espera lá. A criança que ele está à procura é um bebê que era aquele bebê que estava a chorar logo ao início? Quando o homem estava a soldar a máscara? Acabou-se. Vosal. O que é que anda pra ir? Vai ser o cão aqui Dá um grande que gasto, né? A gente já tá à espera disso Tem que estar a ouvir A gente já tá à espera disso O que é que vai sair daqui? É o cão a comer umas trepas O contato descontrolado O que é isto? O que é isto? O que é isto? Sim O que é isto? O que é isto? Não Parece que alguém Não destaque-se da pistola, não? Não há provas Não há provas O que é isto? 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 É... Para a caixa, acho que Não sei para certeza O que é isto? Está aqui um pé de cabra Bem, eu vou passar bem, está com a porta, de certeza Não? Para aí, eu abri a porta Não? Não parece pronto Temos que saltar outra vez Devemos a volta Ok, de forma rápida E ele está a confiar no homem É sério? Você realmente acha que esse cara está lá? Eu não sei Mas tenho um sentimento E não é uma boa sentimento Ei Eu vou precisar de você tomar isso também Ensure-se que o Sheriff acorde-se Eu não sei Isto está-me a parecer demasiado clichê Eu preciso de sua ajuda Ele vai para lá abaixo e ele vai-lhe fechar A grade Certeza Eu não vou perguntar se eu fiz Eu apenas não sei se eu sou capaz de fazer isso Eu não sei se eu sou capaz de fazer isso Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Ei Estou contando em você Tom Hope E o Petir foi Ton Ton Sim mas eu também acho que não tinha grande opção Bom É a cena final que vamos chegar por aqui Mas o que é que será? Será que foi Confiar no Tom foi a melhor ideia? Estamos nós no início Ouvimos o bebê chorar Ouvimos o bebê chorar Se cada um Polícia 0 Neste caso Neste caso o Sam não é? Assim que ele chama Bem o jogo está Bastante bonito Já agora And away to the Fornance Chamber Mas pronto Malta Explorar Vamos chegar por aqui para o vídeo não ficar muito grande E para fazer também algum suspense Quem for continuar a história Eu tenho curiosidade Eu gostava de jogar Eu confesso que não tenho jogado Joguei o Until Dawn da Massive Não joguei ainda nenhum episódio Eu sei que eles estão disponíveis até no Game Pass Do Man of Maiden E aqueles episódios todos que saíram dessa série Tenho de meter isso em dia Estou curioso Para este casting of Frank Stone Digam nos comentários O que é que vocês acharam Se pretendem jogar Se consideram que este Este formato de terror Continua a ser bastante assustador Eu pelo menos gosto bastante Da arte Do ambiente Mesmo gráfico e sonoro Que a Supermassive coloca nos seus jogos Este ambiente negro Como eu vos disse É mesmo de propósito Era aqui uma atmosfera Diferente Obrigado por assistir e vemo-nos no próximo vídeo Um grande abraço 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 Um pequeno Um grande abraço Um grande abraço